Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje eu quero fazer uma maionese, mas é uma maionese bem diferente porque essa maionese de hoje ela não leva nada de lactose, então não vou usar nenhum derivado de leite para fazer essa maionese. Para a maionese de hoje eu vou usar aveia, tanto faz a farinha de aveia, aveia em flocos finos, aveia em grão, porque se você usar que nem eu tô usando aqui ó aveia em flocos, você pode triturar. Se você usar a farinha de aveia, não precisa triturar, tá? Mas como eu tenho só aveia em flocos finos, eu vou colocar aqui a meia xícara e vou dar uma triturada para que ela não fique com pedaços de aveia, tá? Pronto gente, já triturei aqui a aveia, ó, formou uma farinha praticamente, vou passar aqui para a panela, já coloquei aqui na panela, agora vou acrescentar uma xícara de água, 240 ml, vou misturar aqui bem e agora vou levar para o fogão e vou ficar mexendo até que vire um mingauzinho, tá? Um mingau com essa aveia. Então quando levantar fervura, criar aquelas bolhas, aí a gente desliga o fogo. Então deixei aqui em fogo baixo e fico mexendo o tempo todo, para que não queime, porque é muito rápido gente, ó, já começa a levantar fervura e ela já começa a engrossar. Olha que rapidez que é, ó. começou a levantar fervura lá as bolhas, ó. Então já posso desligar aqui o fogo. Agora vou passar essa aveia aqui para a peneira e agora, gente, eu vou apertando aqui, ó, para tirar essa parte mais grossinha da aveia e ficar com uma consistência mais lisinha, tá? Então dá uma apertadinha. pode ser com a aveia quente mesmo, tá? Até acho que fica mais fácil e melhor passar ela bem aqui na peneira. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. a consistência dela fica bem melhor. Pronto, já fiz o processo. Essa parte aqui a gente vai usar, então. E essa parte aqui, ó, que ficou pura fibra, você não descarta. Esse restante aqui, ó, você usa no pão, na massa do bolo, porque aqui tem muita fibra que não pode ser desperdiçada. Agora vou pegar o liquidificador novamente. Não precisa lavar, tá? Vocês viram que eu triturei a aveia e vou usar ele assim mesmo. Então, agora eu vou colocar a parte que a gente coou da aveia. Vou colocar aqui. Agora, junto com esse creme de aveia, eu vou colocar aqui dois ovos, tá? Que eu cozinhei. Tem que ser o ovo bem cozido. Vou cortar no meio para facilitar. Pronto, dois ovos cozidos. Agora, vou acrescentar três colheres de sopa de azeite de oliva, que é mais saudável. Se você quiser usar óleo, pode. Mas eu indico o azeite de oliva para deixar a maionese mais saudável. Também meia colherzinha de chá de sal. Uma colher de sopa de vinagre. Aqui eu estou usando vinagre de maçã. Ou você pode usar limão também. Vou colocar também um dentinho de alho para dar sabor. Se você não gosta de alho, substitua por outro tempero da sua preferência. E agora vou bater uns dois minutinhos. Pronto, gente. Já fiz a minha maionese. Só que eu quero passar uma dica para vocês. Se caso o seu liquidificador apanhar para bater a maionese, o que você pode fazer? Acrescenta mais uma colher de azeite de oliva. Ou acrescenta mais vinagre ou suco de limão. Aí você vai dosando conforme o seu gosto, tá? Até que ele consiga misturar bem. Agora vou passar então a maionese aqui para o pratinho. Se você quiser passar mais uma vez na peneirinha, você pode. Aí ela vai ficar mais lisinha ainda. Bom, gente. Agora essa maionese você pode usar para passar no pão, no biscoito. Pode fazer uma maionese de batata, que é isso que eu vou fazer agora. Então aqui eu tenho uma batata inglesa que eu cozinhei, piquei e coloquei com um pouquinho de cenoura ralada, que eu gosto bastante na maionese. Então agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho de pimentão vermelho. E também um pouquinho de salsa, que poderia ser alho poró, poderia ser cebolinha. Agora vou misturar tudo aqui. E agora, gente, eu vou acrescentar aqui um pouco dessa maionese. Eu já experimentei essa maionese, gente. Tá deliciosa. Vocês não têm noção a delícia que tá. Ninguém vai dizer que essa maionese é feita de aveia. Ó, aí como eu gosto da maionese bem suculenta, bem molhadinha, eu vou colocar mais um pouquinho e vou guardar o restante pra usar com pão. Então, misturo bem e agora vou empratar ela. Ui, quase. Aqui não cabe, né, gente? Agora eu vou experimentar, gente, pra ver como ficou essa maionese suculenta. Eu sei que ela tá. Nossa, gente, muito saborosa. Olha, vai ser difícil a pessoa perceber que aqui tem aveia, porque ficou assim, ó, bem parecida com a maionese que a gente faz com o leite. Só tem uma crítica que eu tenho que fazer aqui, porque vocês sabem que eu sou bem sincera. Faltou sal. A batata eu esqueci de colocar sal. Mas vocês aí, corrijam, por favor. Porque ficou muito gostosa, gente. Muito saborosa e suculenta.